Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo, esse espaço de neurotípicos e neurodiversos que disputam o amor e o ódio. Meu nome é Thiago Abreu e hoje a gente começa uma série muito especial aqui em que nós falamos de relacionamentos entre autistas e neurotípicos, entre neurodiversos e neurodiversos e hoje estou aqui com a Mariana Souza que é a namorada, a número 1 do nosso podcast Luca Noasco. Olá, é um prazer conhecer todos vocês, infelizmente eu também estou nessa árdua e dolorosa jornada com esse rapaz tão especial e maravilhoso. E se você quiser acompanhar o nosso podcast nos aplicativos, você pode procurar por Introvertendo tanto no Spotify quanto no iTunes, lá no iTunes você pode avaliar a gente e nos vários aplicativos como Google Podcasts, Podcasts do Windows Phone e aqueles outros bem personalizados que a galera gosta de acompanhar. Mas se você quiser estar mais perto da gente, você pode ver a gente também no site introvertendo.com.br e agora nós também temos o nosso PicPay que você pode nos patrocinar, ajudar a gente a custear nossos servidores, comprar os nossos equipamentos e tudo mais. E por fim nós temos as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos com um nick introvertendo, é só você procurar a gente, está tudo no nosso site, todos os detalhes, então lá vamos nós. Nessa vida difícil que é a trajetória humana, em certos momentos você conhece alguém que muda sua vida tanto para melhor ou para pior, e aí eu queria saber como você conheceu o Luca, basicamente. Superando todas as expectativas, eu conheci ele no Tinder e não tinha nenhum interesse amoroso, na verdade eu não tinha interesse em encontrar ninguém lá, eu só gostava de curtir as fotos das pessoas e as pessoas curtiriam as minhas e eu achava interessante. A pior coisa que se faz no Tinder? Eu acabei dando match com ele e foi tão engraçado porque eu nunca tinha conversado com ninguém lá, eu sempre dava like, a pessoa like, dava match, ok. E aí eu resolvi puxar a conversa. E aí a gente começou a conversar, rapidamente passamos para o WhatsApp, só que aí ele já veio com a notícia, assim, ele já me bombardeou de cara, assim, olha, eu sou menor de idade e eu sou menor de idade e eu sou autista. E assim, como eu não tinha nenhum interesse nele no momento, eu, ah, ok, ele não, até agora ele não se mostrou diferente de mim em nada, então eu não, pra mim tanto fazia. E a gente conversou, conversou bastante, tinha muito interesse em comum e principalmente sobre mangás e aninhos e essas coisas assim. E ele tinha um mangá que me interessava muito e eu tinha um mangá que interessava muito ele. Então a gente resolveu trocar esses mangás pra cada um ler uma coisa e ir no cinema também. A gente acabou se encontrando no cinema pra assistir um filme horrível e trocar os mangás. Só que foi muito engraçado porque assim que eu vi ele pela primeira vez eu me assustei muito porque ele era totalmente diferente do que eu imaginava que ele seria e aí foi um momento que eu, nossa, droga, eu vou acabar gostando desse menino. E aquilo começou a me desesperar um pouco porque foi aí que o peso dele ser neuroatípico começou a pesar em mim porque eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer se eu começar a gostar dele e ele não gostar de mim ou se ele gostar de mim e a gente não conseguir entrar numa sintonia e aquilo foi me desesperando. Então foi basicamente um, não posso dizer que foi amor à primeira vista, mas foi quase isso, eu fiquei bem, foi bem engraçado e assustado. Ou seja, tudo começou a partir de uma violação de licenças e direitos do Tinder, né? Ele cometeu um crime e só por causa desse crime vocês puderam se conhecer. É muito engraçado também porque a gente até hoje usou o Tinder assim pra ficar olhando nas fotos das pessoas e ele também acha que até faz outras coisas, inclusive ele denuncia todos os perfis que ele encontra de pessoas que são menores de idade, eu acho isso muito engraçado porque ele era menor de idade quando a gente se conheceu. Exatamente, antes de você conhecer ele, ele abriu o meu Tinder e ele ficava fazendo isso o tempo inteiro e aí poderia ser um perfil super legal, se ele visse lá que a descrição era 16 a 17 anos, ele ia lá fazer a denúncia imediata, eu achava isso muito legal, mas me chamavam muito de cuzão um pouco emitir que ele fizesse isso. Sim, é verdade, ele tem esse ponto de hipocrisia, assim, foi o que mais me atraiu nele na verdade, foi esse fundo de hipocrisia que ele sempre carrega, eu acho bem romântico. Mas para além disso, o que você pode destacar no Lucas que você viu de diferente nas outras pessoas? Eu acho que a forma que ele me tratou sempre foi diferente, ele sempre, desde a primeira vez que a gente se encontrou, ele sempre me tratou como se eu fosse uma pessoa especial. Tanto que o momento que eu tive o meu estralo, assim, de, nossa, eu vou acabar gostando dele, foi porque eu já tinha conversado com ele, que eu tenho um pouco de dificuldade de andar sozinho, às vezes eu me perco muito fácil, e ele teve muito cuidado comigo no dia que a gente saiu, mesmo que fosse por um lugar que eu já conhecia bastante, ele teve muito cuidado de me ajudar a chegar no local que a gente precisava tomar o ônibus, ele esperou e tudo. E eu achei isso muito legal da parte dele, mesmo que a gente fosse, a gente nem era muito amigo na época, a gente era só colega, que trocava mangás. Então eu já achei isso muito, foi uma coisa que me, tanto que quando eu cheguei em casa eu chamei minha amiga e eu mandei uma foto que a gente tirou junto, e eu mandei pra ela e já disse, é amiga, o jogo perdeu, eu perdi, e acabou pra mim agora, e foi bem engraçado, porque realmente acabou, eu acabei indo na dele mesmo. Isso me lembra aquele funk, bós para o alto, porque hoje tu tá presa. Foi exatamente o que aconteceu. E foi bem engraçado, porque os nossos encontros que se seguiram, ele disse que não dava pra saber que eu tava gostando dele, ou que eu tinha algum interesse, e ele também não deixava transparecer em absolutamente nada, e era muito assustador, porque eu tava gostando muito dele, e ele não demonstrava nada, sabe? Foi muito, foi bem, acho que essa foi a parte que mais me deixou insegura. O Luca é um tapado, ele nunca percebe nada. Ai, os fatos, é muito bom conversar com uma pessoa que conhece o Luca, porque eu posso falar mal dele sem culpa, sabe? De ter que explicar todo o contexto da história. O primeiro indício que eu tive, assim, forte, que ele tinha algum sentimento por mim, nem que fosse algum carinho, foi em um dia que a gente foi pro parque aqui, um parque aqui próximo, e a gente tava, depois de ter passado o dia junto, conversando, a gente tava no ponto de ônibus, e aí ele, o ônibus tava lá chegando, e ele simplesmente beijou meu rosto e correu. E foi, eu achei muito, muito adorável da parte dele, foi bem engraçado, porque tinha uma moça no ponto de ônibus, ela olhou pra gente com um olhar de muito desgosto, e foi bem engraçado, mas assim, foi a maior porta que eu tive de que talvez ele tinha algum sentimento legal por mim. Oficialmente, há quanto tempo vocês estão em um relacionamento sério? Eu acho que tem uns 11 meses, 10 meses, mais ou menos. Quando? Ele acabou de dizer que são 9 meses e 25 dias. É bem adorável e perturbador o que a gente tá contando esses dias tão especificamente. E durante esses tempos, qual foi a primeira experiência legal que vocês tiveram juntos socialmente? É, que eu consiga me lembrar de uma experiência, assim, legal, que me marcou mesmo, foi um chá de bebê, que a gente foi, e ele conheceu minha melhor amiga, e foi bem legal, porque eu tinha muito medo de, que ela é quase como se fosse aquela mãe que tem que autorizar os relacionamentos, e aí eu precisava muito que ela conhecesse ele, pra ela ter uma opinião sobre ele também, e muitas pessoas que eu conheci, eu apresentei, estavam lá junto e tal, e foi bem legal, e ela gostou muito dele, inclusive eu acho que ela gosta mais dele do que de mim hoje em dia, isso até me preocupa um pouco. Assim como as pessoas que ele conhece, gostam mais de você do que dele, hein? Mas isso, é praticamente impossível de não acontecer, eu sou uma pessoa extremamente adorável e simpática, todo mundo sabe disso. Do risca-faca para o Bar da Boa! Meninas, olha quem tá no Bar da Boa! O cara do risca-faca! É, o Pepe Moreno! Uau! Uau, Juliana! É, você falou sobre as semelhanças, né, que fizeram você se aproximar, mas quais são as principais diferenças, assim, aquilo que você tem vontade de matar ou alguma coisa? O quanto a gente tá respirando, pra mim já me dá vontade de matá-la. Mas, assim, é... Ele é muito teimoso, muito, 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 muito teimoso com coisas que não tem necessidade, tipo, eu ver que vai chover e eu falar, Luca, pega um agasalho, e ele, não, não vou pegar um agasalho, porque eu tô ótimo. E aí, chove e ele volta pra casa ensopado, com praticamente o início de hipotermia. Não, eu estou maravilhoso, eu nunca estive tão bem quanto eu estou agora. E isso é uma coisa que me dá vontade de socar o rosto dele, até ele ficar deformado. Mas, a maior diferença que eu tenho com ele, não é, não é algo que me faça querer socar o rosto dele, mas ele é muito sensível. Muito, muito, muito sensível pras coisas erradas, assim. Ele se magoou com facilidade, é isso? Sim, ele se magoou com muita facilidade e, às vezes, uma coisa que eu acho que, pra mim, é ok. Pra ele, ele, nossa, o meu mundo tá destronado e acabou tudo pra mim nesse momento. É o típico conceito de dramático, né? Eu não queria usar essa palavra, essa palavra é muito forte, mas... Essa palavra é bastante forte, assim, mas é a definição. É de dramático, ele é bastante dramático, é muito chantageista e até um pouco manipulador, dependendo do... São só qualidades. Considerando todas essas descrições muito belas de amor, pra você, qual é a música romântica que melhor resume o relacionamento de vocês? A música que nos uniu, eu acho que é bem simbólica, assim, que foi o que me levou a puxar assunto com ele, inclusive, que é a música do Pepe Moreno, que chama Risca Faca, que é o grande hit da carreira do Pepe Moreno, inclusive, e recomendar a todos. Foi o que nos uniu e eu acho que, como uma briga de faca, vai ser muito difícil de separar. Uma curiosidade, só que eu quero incluir nessa parte, é que o Pepe Moreno, ele é da cidade vizinha, da cidade natal da família da minha mãe, e o meu tio tem uma dupla, e o meu tio fez um show de abertura pro Pepe Moreno em 2011, e o meu primo tirou uma foto com o Pepe Moreno, que cortaram a cabeça do Pepe Moreno na foto, foi bem decepcionante, mas era a foto dos sonhos do meu primo, que na época tinha uns 10 anos. Eu acho que tudo é pra acontecer, né? É o Pepe Moreno, tanto o Nil, eu com o Luca, como o Nil, eu e o Thiago, é uma pessoa que é onipotente e onipresente no nosso dia a dia. E falando em Pepe Moreno, não dá pra falar em shitpost, né? O Luca é uma pessoa muito conhecida na web, entre a galera dele que posta as coisas mais absurdas, mais horríveis, pelos quais nós temos o desprazer de ver os nossos feeds pessoais do Facebook. Os shitposts dele te atraíram de alguma forma? Felizmente, sim. Eu também tenho um humor um pouco peculiar, então eu sempre tinha muita dificuldade de, às vezes, comentar alguma coisa com um amigo, e a pessoa não entendeu muito bem do que eu tava falando, e ele, sempre que eu comento algo, ele completa, ou então ele viu, ou então piora, ele mesmo que compartilhou. A minha mãe, por exemplo, sempre me pergunta por que ela não pode mandar solicitação pro perfil do Luca no Facebook, e eu nunca consigo explicar exatamente por que ela não pode, mas eu só digo que não pode. E ela fica meio chateada porque ele tem quase um perfil profissional e um perfil pessoal. E no profissional ele não posta nada, deve ter uns 3 anos, então ela sempre fica meio chateada. Mas eu não posso, eu não posso submeter ela, é o trauma que é o perfil pessoal do Luca no Facebook. Qual frase você usaria pra resumir o perfil dele sobre o conteúdo? Causa e degradação. Eu não consigo, eu não consigo imaginar nada que consiga descrever melhor do que essas duas palavras, sabe? Foi inexplicável pra mim estar apaixonada por ele, e ele ainda não saber disso, e eu entrar no perfil pessoal dele e ver ele com uma kunai do Naruto na boca. numa foto. Foi inexplicável. Risca a faca! Agora partindo pra uma questão mais séria, a temática do autismo às vezes é um desafio nos relacionamentos, porque quando você engata um relacionamento assim, às vezes você não sabe nada do que é esse universo. Com esse tempo convivendo com o Luca, você acha que você conseguiu pegar alguma coisa do que é o autismo? O que o autismo é pra você, ou você ainda tá nesse processo de conhecer? Eu acho que esse processo não acaba. Eu acredito que talvez nem ele saiba de tudo, talvez nem o médico saiba de tudo, então eu não sei praticamente de nada. Apesar de estar sempre presente, sempre, sempre presente, é como se fosse um fantasma. Você acostuma ele, tá lá e você simplesmente passa por ele, e chega um momento que ele não te preocupa, ou ele não te incomoda mais, sabe? Só existem momentos específicos assim, mas são muito raros e muito específicos também, que o autismo se torna algo muito mais presente, muito mais complexo e massivo, mas não é nada que possa interferir ou impedir a gente de se relacionar, e nem nunca foi. E eu acho que nessa questão de relacionamento entre vocês, também entra, de certa forma, o conceito de neurodiversidade, né? Que é a ideia de você conseguir entender o outro a partir da sua diferença. E ao mesmo tempo que não existem só neurodiversos autistas, né? Todas as pessoas que carregam um tipo de dificuldade, seja no campo psicológico, são neurodiversos, então cada um tem os seus desafios. Nesse sentido, você acha que é fácil você se identificar com ele, mesmo não tendo a condição? Sim, porque em muitos aspectos, eu me senti, durante a vida, muito incompreendida. E, assim, eu sentia muito que, até hoje, que as pessoas, às vezes, não têm muita paciência, ou muita capacidade de entender certas coisas que eu passo. E, por exemplo, eu tenho muitas, muitas, inúmeras crises de ansiedade por dia, e não são todas as pessoas que sabem o que é, ou que conseguem lidar, ou que têm um mínimo de empatia, ou um mínimo de respeito. e o Luca sempre, mesmo que eu saiba que isso não é tão fácil para ele também, ele sempre me ajuda no que pode, ele sempre está comigo, quando eu estou, assim, nos piores dias, ele está sempre comigo. Então, eu acho que é uma troca. Eu tento, ao máximo, ser uma pessoa compreensiva com ele, porque eu sei que para ele também não é fácil. Eu acho que a base de tudo é compreensão e paciência. Eu sei que, se ele pudesse, ele não seria como ele é. E eu também, se eu pudesse, eu não seria como eu sou. Então, assim, a gente precisa só ter um pouco de compreensão como em todo relacionamento. Precisa ter paciência e compreensão, porque cada pessoa é um universo, só ela que sabe como é. Então, a gente precisa ter um pouco de respeito. Tem algum estereótipo com relação que é um do autismo que, poxa, mudou totalmente depois que eu conheci ele. Quando eu fiquei com o Luca pela primeira vez, foi quando eu percebi que a gente podia ter um futuro. E aquilo meio que me... Foi uma coisa muito boa e muito assustadora ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que eu corri, assim, para o Google e pensei, nossa, eu fui pesquisar o que é, o que eu faço, como lidar. E o Google praticamente só me disse que ele seria uma pessoa completamente introspectiva, que não ia gostar de pessoas próximas dele, que não ia gostar que eu tocasse nele, que não ia gostar que eu conversasse demais com ele. E aquilo me apavorou completamente. E não é assim. Tanto que ele mesmo me procura para me abraçar, para me beijar, para me dar carinho. E, assim, isso me... Foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu realmente esperava que eu ia... Pelo que eu vi e pelo que eu ouvi, que eu ia literalmente tocar nele e ele ia sair correndo. Então... E eu já percebi que muitos autistas não são assim. Mas como é um estigma tão forte que as pessoas englobam como se todos fossem. Acho que muitas características da personalidade do Luca são derivadas do autismo. Ele é uma pessoa extremamente metódica. Quando as coisas saem fora do planejado, que ele planeja cada minuto do dia, ele fica muito chateado, estressado. Tem bastante interesse em coisas específicas. Muito específicas. E se eu... Acho que se eu escutar mais cinco minutos de David Bowie, eu juro que ele vai acabar solteiro. E o próximo episódio do podcast vai ser novamente sobre relacionamentos besteiras. Eu quero ser leal enquanto o nosso lance for real. Aliás, eu faço uma advertência que se esse episódio for lançado depois que vocês se separarem, o episódio vai ser lançado de qualquer jeito, tá? Pode lançar. Já tem autorização. Se ela terminar, eu me posso lançar de qualquer jeito que eu vou se parto franco. Vai ser o Pablo da Rocha dele. Vai ser esse episódio dele. Escutando a minha voz e chorando. A Mariana também escutando... Introvertendo. Quando começa ele introvertendo. Um podcast para... Eu já... Deus, por quê? É isso, né? Acho que é. A gente foi gravando. Tem.